Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Fábio Lá, Leiva, bloqueio da Bruna, ponto do Pinheiros. Giovana, tá subindo, Renatinha, bloqueio em cima dela. Claudinho também, valeusca. São Claudinha na saída bem falsa e ficou no bloqueio. Tocasso da Bruna, tocaço da Bruna, tocaço da Bruna. Bruna, saco bem pra cima da Bruna, saco bem pra cima da Bruncilla, Roberta na pipe, tem bloquinho pra cima da peia, Fabiana, vibra muito. E campeão olímpica, capitão da seleção brasileira, campeão olímpica em Londres, melhor bloqueadora daquela edição olímpica, dando uma prova do que é capaz.